No vídeo de hoje eu vou te mostrar como configurar o menu de configurações rápidas na Smart TV LG. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de configuração de Smart TVs aqui no canal do Aprendemos Juntos. Hoje eu vou te mostrar como configurar um recurso bem interessante, que é as configurações rápidas das Smart TVs da LG. As novas TVs da marca ganharam esse recurso com essa barra de configurações rápidas, ou seja, você tem acesso muito mais fácil às principais configurações. Pra você poder acessar essa barra de configurações rápidas, é só você pressionar uma vez o botão das configurações. E aí, ao invés de abrir todas as configurações, vai abrir esse menu suspenso com alguns itens pra acesso rápido. A primeira coisa que a gente consegue fazer é acessar todas as configurações onde eu tô marcando por aqui, as informações de acessibilidade, além da nossa rede, tanto o Wi-Fi quanto a rede cabeada. Aqui embaixo a gente tem os cards com as principais configurações. Por exemplo aqui, modo de imagem, brilho do painel, modo de som, saída de som e por aí vai. Lá no canto superior direito, no ícone do lápis, é onde a gente consegue editar o painel de configurações rápidas. Vamos clicar e vamos te mostrar. Por aqui a gente consegue clicar e mover os itens pra onde a gente achar melhor. Vou deixar esse item aqui embaixo. Se a gente clicar mais uma vez, a gente consegue também excluir aquele card das configurações rápidas. Lá embaixo a gente tem um card com um símbolo de mais. Isso significa que a gente consegue adicionar outras configurações rápidas aqui no modo de edição ao painel de configurações rápidas. Quando a gente clica em mais, abre um menu suspenso pra que a gente possa registrá-lo lá dentro. Então, por exemplo, aqui a gente tem as configurações de limite de uso, modo de limite de volume, nível de preto, ajuste de contraste, outras configurações relacionadas à imagem e também a etapa de economia de energia. Eu vou deixar, por exemplo, aqui nível de preto. Eu cliquei e aí eu consigo posicionar ele aonde eu achar melhor. Lembrando que eu consigo adicionar todos esses outros itens como está sendo mostrado aqui na tela. Mas a gente tem um limite de até um, dois, três, quatro, cinco, seis, doze itens dentro do modo de edição rápida. Pra que a gente consiga colocar mais itens por aqui, a gente precisa excluir outros itens, porque ele é limitado a doze. Mas esse painel, ele ficou bem bacana, é um uso muito prático e você pode colocar as principais configurações que você deseja por aqui. Diferente de smart TVs da Samsung, que tem um guia de configurações rápidas, mas onde a gente não consegue modificar e nem personalizar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações pra não perder nada. Lembrando que eu deixei aqui na descrição um link com o melhor preço pra essa TV que tá aparecendo na sua tela. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!